Oi gente, passando aqui para trazer uma super indicação, a Bíblia Ilustrada Infantil da Editora Geográfica, material de extrema qualidade. A Bíblia Ilustrada Infantil foi elaborada com o intuito de familiarizar nossas crianças acerca do amor e do poder de Deus. É aquela Bíblia que você vai pregar para ler para o seu filho e ele automaticamente, ao passo que ele ouvir as historinhas, ele vai começar a identificar os principais personagens bíblicos. Olha só que maravilha gente, muito bem diagramada, muito bem elaborada, capa dura, excelente. Editora Geográfica, tá de parabéns. Então fica aqui a minha indicação, a Bíblia Ilustrada Infantil. E o engraçado sabe o que é? É que essa Bíblia aqui é para você e seu filho. Você vai passar a ler as principais histórias da Bíblia e ele vai amar, tenha certeza disso. Fica aqui a minha indicação, a Bíblia Ilustrada Infantil, as histórias do livro de Deus para crianças. Se inscreva aqui no canal e fique atento aos próximos vídeos.